Hoje vamos conhecer a história da pecuarista Renata Salatini, uma executiva que fala três idiomas, mas largou a sua promissora carreira na cidade para se dedicar aos negócios da família no campo. Inicialmente, Renata foi a gestora da propriedade familiar no interior de Mato Grosso do Sul, mas comprou a sua própria fazenda no Pará, onde trabalha hoje com o ciclo completo de animais da raça Nelore. É uma história incrível, protagonizada por uma guerreira, e quem traz os detalhes é a Jaqueline Silva. Diga lá, Jaqueline. Oi, Mauro, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer a história da produtora rural Renata Salatini. Ela deixou por atrás uma carreira como secretária executiva trilingue para se tornar uma referência no agro. Atualmente tem uma propriedade de 2.300 hectares em Paragominas, Pará, onde desenvolve, recria e engorda de gado Nelore. Mas a sua jornada no agronegócio teve início em 2010, em Itaporã, no Mato Grosso do Sul, quando ela assumiu sozinha a gestão de uma fazenda. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Renata Salatini? Renata Salatini, produtora rural, deixou para trás uma carreira como secretária executiva trilingue para se tornar uma referência no agro. Natural de Assis, no interior de São Paulo, é casada e tem uma filha de 29 anos. Atualmente tem uma propriedade de 2.300 hectares em Paragominas, Pará, onde desenvolve, recria e engorda de gado Nelore. Sua jornada no agronegócio teve início em 2010, em Itaporã, no Mato Grosso do Sul, quando assumiu sozinha a gestão da fazenda da família, mostrando desde então sua determinação e habilidade para prosperar neste setor. Renata foi embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres no Agro por dois anos consecutivos, 2022 e 2023, e é uma das 26 protagonistas do livro O Agro é Delas. A Força da Mulher no Agro, lançado em 2022. Sua missão vai além dos negócios. Ela busca produzir de forma sustentável, equilibrando os aspectos ambientais, sociais e econômicos, enquanto prepara a próxima geração para dar continuidade ao seu legado. Renata, seja bem-vinda aqui ao nosso programa protagonista. É muito bom ver mulheres que conseguem se reinventar e estão aí transformando o nosso agronegócio. É isso aí. Se reinventar faz parte da atividade da mulher, daquilo que ela se propõe a fazer, e que nós possamos ser cada vez mais apoio e suporte umas para as outras, sendo as protagonistas não só do nosso dia a dia, da nossa rotina, da nossa atividade, mas também da nossa vida. Exatamente. Explica um pouquinho para a gente como é que foi sair de secretária trilingue até uma líder dentro do agronegócio, uma gestora. Essa transição, inicialmente, a fazenda foi comprada com fruto dos nossos recursos. Foi um investimento. Meu marido chegou e falou para mim, olha, nós podemos investir em imóveis ou então comprar uma fazenda. Só que a fazenda, ela vai sempre produzir alimento, e alimento vai ser uma constante demanda porque a população vai continuar crescendo. Então, nós investimos na fazenda, que seria o sonho dele. Ele falou assim para mim, olha, quando nós nos aposentarmos, nós vamos morar na fazenda. E como é que você utilizou todo esse seu aprendizado para assumir a gestão sem experiência? Que recursos e estratégias você teve para conseguir performar? O secretariado executivo, ele me deu a base da administração, da gestão, da liderança, né? Mas isso aí estava só na teoria. Na prática mesmo, eu tive que construir tudo isso no meu dia a dia. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, gostava muito de buscar conhecimento, aprendizado. E então, o que eu fiz? Por eu estar sozinha e ter a necessidade de aprender para poder performar dentro da fazenda, nos meus tempos livres, o que eu fazia? Pesquisa, estudo, todos os dias de campo, palestras, envolvimentos em sindicatos, eu estava presente. Naquela época, era muito raro uma mulher estar presente. Isso aí é em 2010, imagina. Mas eu sempre estava buscando cursos no Senar, as palestras que eu, palestras não, os treinamentos que eu desenvolvia para os funcionários, porque a necessidade que eles tinham também era a minha necessidade. Então, eu procurava fazer para eles aprenderem, para eles também desenvolverem mais o trabalho e, consequentemente, eu também estava aprendendo. Então, isso foram os recursos que eu busquei. E me explica, como é que foi? Você começou com a fazenda, aí depois foi para a pecuária, agricultura, pecuária e depois começou a arrendar. Isso. A fazenda iniciou lá em Itaporano, Mato Cruz do Sul. Nós compramos ela em 2000 e só em 2010 que eu fui para lá. Eu, inicialmente, fui para ficar 40 dias, mas aí, como é o olho do dono que engorda a boiada, eu acabei ficando e, quando eu vi, eu já estava morando lá. Minha filha, na época, tinha 15 anos. Então, eu ficava indo e voltando, indo e voltando, meu marido ia para lá. A gente conciliou dessa forma, o tempo foi passando. E aí, durante todo esse trabalho que foi realizado dentro da fazenda, de gestão, de crescimento, de expansão do nosso negócio, nós decidimos investir e aumentar a nossa atividade no estado do Pará. Para finalizar aqui, como é que você vê a sustentabilidade e quais são as ações que você tem dentro da sua fazenda? Sustentabilidade é imprescindível dentro do negócio. Quando nós falamos de sustentabilidade, não é só a sustentabilidade ambiental que é a mais falada. Nós temos um tripé, que é ele que garante o sucesso do negócio, que é a sustentabilidade econômica, a ambiental e a social. Então, dentro da nossa propriedade, nós buscamos implantar plantio direto. Embora no Pará, isso é um pouco mais delicado, porque as coberturas se degradam muito rapidamente por causa do calor. Então, mas é uma prática que nós colocamos, já desde o Mato Grosso do Sul, nós fazemos também a logística reversa das embalagens, que são armazenadas corretamente, depois entregues para devolução. Fazemos também a implantação de tecnologias, porque é a tecnologia que vai garantir o aumento da produtividade no mesmo espaço, na mesma área. Bom, obrigada Renata, foi muito legal bater esse papo com você e é isso. Capacitação, toda mulher capacitada tem muito mais mercado para se desenvolver.